Música Fala galera, tudo bom? Desenho com Thiago, especial Disney, continua aqui no canal E hoje vou ensinar vocês a fazer a Rapunzel Ela que já teve seu próprio desenho animado, enrolados, que é bem legal por sinal Vamos desenhar essa querida princesa aqui da Disney Num estilo super fofo, super querido aí também por muita gente Que é o estilo kawaii, tá bom? Então vamos lá fazer a Rapunzel Para começar a gente faz um círculo para a cabeça Não tem problema de ficar um pouquinho torto, tá? A gente ajeita isso depois, na hora do contorno Um risquinho aqui do mesmo tamanho desse círculo E aqui a gente já faz o corpinho da Rapunzel, dessa princesa Já vou fazer assim, essa parte de cima do vestido E depois eu já faço essa voltinha um pouquinho maior aqui Formando a barra do vestido E finalizo com uma curvinha aqui na parte de baixo Assim Bom, aqui mais ou menos, ó Tem o detalhezinho de um pezinho Do outro pezinho A gente passou um pouco daquela linha, né? Mas não tem problema E aqui a gente já faz a parte de cima do vestido dela ali também Com duas linhas descendo assim, levemente tortas, né? E alguns xizinhos aqui Formando os cordõezinhos que prendem o vestido dela A gente pode fazer aqui o primeiro bracinho O segundo assim, mais alto um pouquinho Vocês podem ver que eu estou fazendo um pouquinho mais fino Que normalmente a gente desenha aqui no canal, tá bom? Os detalhes aqui no ombro Temos outros risquinhos aqui Daquela espécie de luva, né? Aquelas barrinhas Aquelas detalhes que eles usam Nas princesas da Disney Temos aqui uma curvinha E outra curvinha pra cá Um detalhe aqui E detalhe pra cá Acho que tá bom desse lado Bom, vamos pra cabeça então Ó, aqui a gente já faz assim Uma voltinha Até aqui E outra pra cá Assim Ela tem um longo cabelo, né? Bom, já vou fazer aqui os olhos Pra gente ter uma noção Da distância que vai ficar Assim Um detalhezinho na parte inferior do olho Pra cá e pra cá E dois círculos dentro de cada olho Assim Podemos ver os cílios As sobrancelhas Aí E uma boquinha feliz aqui também Tá legal Gostei Bom, temos aqui a orelha Segunda orelhinha pro lado de cá E vamos lá continuar o cabelo então Uma voltinha aqui Outra pra cá E o cabelo segue Deixa eu ver aqui, ó Pra cá A gente pode fazer um pouco mais largo assim Aqui Passando lá por trás dela E o cabelo vai terminar Aqui perto do pé Assim mais ou menos Fazendo uma voltinha Indo lá pra trás Aí Uns detalhezinhos no cabelo Alguns risquinhos Mas isso tudo a gente vai ajeitar melhor Depois Na hora do contorno Na hora de colorir Tá bom? Podemos fazer uma florzinha aqui também Do ladinho Aí Então desenhamos a Rapunzel Agora a gente vai contornar Então vamos lá Contornando toda essa Querida princesa Que ganhou sua própria versão Aí num filme animado Enrolados Que é um filme super divertido Aqui Já faz tempo, né? Inclusive Contornando aqui o olho O segundo olhinho Tá ali na parte inferior dos olhos E assim a gente segue contornando todo o desenho Tá bom? Gente, essa semana Como vocês estão vendo Especial aqui algumas princesas da Disney Ou personagens da Disney Segundo a gente fez A Tinkerbell A Sininho Hoje nós estamos fazendo A Rapunzel E sexta-feira A gente tem mais uma Querida princesa Pintando por aqui Não percam Sexta Seis e quinze da tarde Tá bom? Você que é fã da Disney Que chegou no canal aí Devido ao desenho da princesa Já se inscreve aí Pra não perder um vídeo Toda semana Três vídeos novos aqui no canal Sempre às segundas Quartas E sextas-feiras Tá bom? Sempre às seis e quinze da tarde também De vez em quando A gente atrasa um pouquinho Mas normalmente Às seis e quinze Tem vídeo aqui no canal De vez em quando A gente faz desenho assim Quase sempre A gente faz desenho assim À mão E de vez em quando A gente tem alguns desenhos Do formato digital também Mas é a mesma coisa Eu tô aprendendo lá A usar meu tablet E tô tentando trazer Os meus desenhos Através da arte digital Aqui pra vocês também A gente não esquece de curtir Então já deixa o joinha aí A gente já tá finalizando Aqui o contorno Daqui a pouco a gente vai Para as últimas etapas aqui Que é de apagar E colorir Tá bom? A gente tem várias playlists Aqui no canal Então dá uma conferida aí A gente tem playlist Só da Marvel Só da DC Personagens da Disney Cartoons E várias outras playlists Bem legais aqui no canal Dá uma conferida Que com certeza Você vai achar Personagens aí Que você conhece E que adoraria Aprender a desenhar Tá bom? Bom, deixa secar um pouquinho Depois a gente vai Apagar Então vamos lá Segura bem a folha Com a mão E de leve Vai apagando Para não correr o risco De amassar o seu desenho Aí ó Bem de leve Uma dica que eu dou É prender a folha Com fita crepe Na mesa Ou na prancheta Onde você estiver usando aí Bom, vamos colorir então Que é a última parte Já vou colorir aqui A mãozinha Assim O pezinho também Ela está descalça Mas ela vive lá no castelo Não tem problema Ficar descalça As orelhas Que eu sempre esqueço De colorir E o rosto dela aqui também Esse salmão Essa cor que eu estou usando É salmão Salmão bem fraquinho Bem claro Mas se você preferir Pode utilizar uma outra cor também Dá para passar um laranja Bem fraquinho Um amarelo Caso você não tenha Esta tonalidade aqui Esse lápis é o super soft Um lápis também incrível Muito bom aí Para fazer misturas de cores Bom, o resto eu vou colorir Com canetinha Já separei aqui As cores que eu vou usar Já vou usar esse lilás Aqui, esse violeta Para a florzinha Aqui na orelhinha dela No cabelo Detalhezinho aqui no ombro Também de lilás E eu estou deixando Uma marquinha branca Ali um pedacinho Sem colorir Representando o brilho A claridade No vestido dela Assim como aqui Nos braços também Olha só É legal que dá um efeito Todo especial para o desenho Aqui na cintura também Já vou colorindo E mais uma vez Deixando essa marquinha branca Assim Olha que legal Estou gostando bastante Espero que seja legal No vídeo para vocês Também Tá bom? Pintar esse outro lado aqui A esquina do lado do outro Até preencher todo o espaço E a mesma coisa aqui Do outro lado também Assim Aí que legal Bom, pintamos tudo então Com essa primeira tonalidade Eu tinha esquecido de pintar Essa parte aqui Vamos colorir então Com o mesmo salmão Que eu pintei O rostinho Com esse amarelo mais claro A gente já pode fazer Algumas mechas Alguma parte aqui Na parte superior do cabelo dela Assim Se estiver usando lápis de cor Pode usar o mesmo lápis Só apertar um pouco mais Algumas partes Se for fazer com canetinha Pinta com uma cor Depois com outra Enquanto seca um pouquinho ali Já estou pintando os olhos aqui Com o ciano Com esse verde Mais clarinho Verde bebê, né? E agora Eu vou continuar aqui Com o amarelo Gente, não esquece de curtir Já deixa o joinha aí O vídeo está quase acabando Já deixa se eu gostei Bom, vou colorindo então O resto do cabelo Com o amarelo mais escuro Se você quiser ainda Um pouco mais escuro Dá para passar o lápis grafite Em algumas partes Depois pintar por cima Com o amarelo Que também dá um efeito Bem legal aí No desenho, tá? Mas eu acho que assim Já está bom Aí essa canetinha Que eu estou usando É Faber Castell Muita gente pergunta Que material é esse que eu estou usando É Faber Castell Lápis e canetinhas escolares Normais, tá? Aí, olha que legal Gostei Bom, temos aqui o lilás de novo Porém, uma tonalidade Um pouco diferente Ela é levemente mais azulada Que o outro Olha só Fica um pouco diferente Então eu vou usar aqui No vestido Essa segunda tonalidade De lilás Ou de violeta Para colorir Esta parte central aqui Do vestido Da Rapunzel Aí, olha que legal Gostei Deu dois tons, né? Tá bonitinha E por último Para a gente finalizar Eu deixo sempre o olho Então vou colorir aqui O olho de preto Essa parte maior Deixando ali Os dois círculos brancos Representando o brilho Gente, vou Finalizando aqui já então Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado Sexta-feira A gente está de volta Com mais um personagem Da Disney Surgindo e pintando Aqui no canal Valeu Um grande abraço E até lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau